Dois encontros inesquecíveis entre Vila e Cruzeiro, a gente vai rever agora. Cruzeiro e Vila, 1997 com direito a recorde de público no Mineirão. Roda aí que o Vibrantim tá doido pra falar, vamos relembrar. Lá em Nova Lima, primeiro jogo 15 de junho de 97, ao Sapão do Bonfim. Alemão e Milton fizeram pro Vila e o Cleison pro Cruzeiro. Diminuiu no finalzinho de segundo tempo, 2 a 1, Vibrantim. Tempo, bons tempos, né? Onde você via as torcidas comparecerem nos estádios, não tinha muita confusão, não tinha nada. E lá não tinha torcida única, né? É, bacana. Aí fizeram a festa lá. Aí veio o jogo pro Mineirão, então. 22 de junho. 132.834 pagantes lá, torcedores do Cruzeiro. Maior recorde do estádio Mineirão. Ninguém vai colocar esse número de torcedores lá. Independente de carga, de não sei o que, não consegue não. E o Marcelo Ramos comemorando o gol aí. 1 a 0, Marcelo Ramos. Faro de artilheiro mesmo, hein, rapaz? Faro de artilheiro. Mas teve ingresso para o Interno Pernambuco. Isso aí, bacana, viu? Título da Copa do Brasil, Mineiro. Esse camarada realmente tem razão da torcida vibrar com ele, viu? Porque fez história no Cruzeiro, realmente. E poderia ter até... Muita gente fala, vamos fazer um jogo em homenagem ao Marcelo Ramos e outros atletas também que vestiram a nossa camisa. Olha, a gente tá...